Ei, negada, eu só queria dizer pra tu que tá indo bater palma em abertura de shopping que chegou a ser fecheira, papai! Chama, 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 chama no som que a classe é tridou! Que burro, burro, negada! Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de dar que tive a trapezista com dor de barriga! Pense num desmantelo monstro! Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de aparecer pelado na reunião de home office da empresa! É a pequena! Hoje é dia de convidar César Menotti e Fabiano pra dar uma voltinha numa cinquentinha! Hoje é dia de emprestar dinheiro a caloteiro só pela emoção! Tá, não! Hoje é dia, hoje é dia, sexta-feira, sexta-feira! Chama, chama, chama! Hoje é dia de marcar encontro com motorista de oivo só pra dizer que ele tá atrasado! Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de sustentar pedreiro com sushi! Pense numa economia monstra! Hoje é dia de ficar mais carente que escova de Dante de Bondelo! É sexta-feira, hoje é dia! Hoje é dia de dizer que vai na sessão descarrego e entrar no banheiro! Hoje é dia de dar pitaco em capilação de primeira-dama! Faça um azadelo, tá aí, filha! É sexta-feira, é sexta-feira, pra cima! Hoje é dia de entrar na loja da Apple e comprar um pinico com Bluetooth! Pense! Hoje é dia de olhar pro irmão gêmeo e dizer... Meu medo era ter nascido feio igual a tu! Derrota! Chama, chama, que hoje é dia de chegar pra aquela tua amiga e dizer... Tu é falsa assim mesmo ou fez curso no Senai, hein? E lembre-se! Se nada deu certo ontem, amanhã vai ser do mesmo jeito! Não, não! Não, não! Ai, 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 ai...